As Sete Promessas de Nossa Senhora das Dores Por volta de 1370, Nossa Senhora prometeu a Santa Brígida, que concederia sete graças especiais, a quem rezasse diariamente sete ave-marias em honra das suas sete dores. A primeira dor foi a profecia de Simeão. Ele abençoou a Sagrada Família e disse a Maria, Eis que este menino está destinado a ser uma causa de queda e de soerguimento para muitos homens em Israel, e a ser um sinal que provocará contradições. A segunda dor está relacionada à fuga para o Egito. Um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse, Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. A terceira dor é o desaparecimento do menino Jesus no templo. Pensando que ele estivesse com os seus companheiros de comitiva, andaram o caminho de um dia e o buscaram entre os parentes e conhecidos. Mas não o encontrando, voltaram a Jerusalém, à procura dele. A quarta dor e foi o encontro com Jesus a caminho do Calvário. Enquanto o conduziam, detiveram o certo Simão de Sirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para que a carregasse atrás de Jesus. Seguiu uma grande multidão de povo e de mulheres. A quinta dor e foi a crucificação de Jesus. Depois de o haverem crucificado, dividiram suas vestes entre si, tirando a sorte. Por cima de sua cabeça penduraram um escrito trazendo o motivo de sua crucificação. Este é Jesus, o rei dos judeus. A sexta dor foi a deposição do corpo de Jesus. José de Arimatea tomou o corpo, e envolveu-o num pano branco. A última grande dor de Nossa Senhora foi o sepultamento de Jesus. O Evangelho conta que José de Arimatea depositou num sepulcro novo, que tinha mandado talhar para si na rocha. Foi junto à cruz que a mãe do Cristo crucificado, se tornou a mãe do seu corpo místico, a Igreja. Cada uma das sete dores de Nossa Senhora é narrada pelos Evangelhos, e se tornou uma devoção popular, posteriormente oficializada pelo Papa Pio X. Agora que você conhece as sete dores de Nossa Senhora, vai compreender melhor as suas promessas. Elas são atuais, e podem nos ajudar ainda hoje, em nossas dores e dificuldades. Nossa Senhora prometeu a Santa Brígida que concederá sete graças, a quem rezar diariamente sete ave-marias, em honra das suas principais dores, meditando a seu respeito. Ela disse. Colocarei a paz em suas famílias. Serão iluminados sobre os divinos mistérios. Eu os consolarei em suas penas e os acompanharei nos seus trabalhos. Eu lhes concederei tudo o que me pedirem, desde que não se oponha a vontade do meu adorável divino Filho e a santificação de suas almas. Eu os defenderei nos combates espirituais contra o inimigo infernal e os protegerei em todos os instantes da vida. Eu os assistirei visivelmente no momento da morte e eles verão o rosto de sua Mãe Santíssima. Obtive de meu Filho que aqueles que propagarem esta devoção sejam levados desta vida terrena à felicidade eterna diretamente, pois lhes serão apagados todos os pecados. E meu Filho e eu seremos a sua eterna consolação e alegria. Essas promessas atravessaram séculos e chegaram até você hoje. Aproveite a oportunidade e comece a rizar diariamente sete Ave Marias em consolação aos sete dores de Nossa Senhora. Que tal começarmos agora, juntos? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Excelente. Você acabou de rezar as sete ave-marias e meditar as sete dores de Nossa Senhora. Agora relembra as promessas que ela fez à Santa Brigida. Esperamos que você tenha gostado do vídeo, e que ele aumente o seu amor a Deus e a igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.